Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 15 de abril, hoje é quinta-feira, dia de celebrarmos, dia de olharmos para essa palavra que Deus vem nos apresentar no dia de hoje. Nós estamos, na segunda semana da Páscoa, vivenciando este tempo especial onde celebramos a ressurreição de Jesus. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine o seu caminho, que a certeza da ressurreição seja uma força nas lutas diárias da sua vida. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículo de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui, então, nesse Evangelho, Jesus falando e Jesus apresentando exatamente essa realidade de que ele veio do céu. Ele vai dizer, olha, aquele que veio da terra pertence à terra, mas aquele que vem do alto está acima de todos. Ele é verdadeiramente Deus. E por estar em comunhão com este Deus, e aí vemos essa união que é através da Santíssima Trindade, ele tem todo o poder para realizar grandes maravilhas. E por isso nós somos convidados a acreditar em Jesus Cristo. É tão interessante porque quando ele fala o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, quando nós pegamos no domingo de Páscoa, a palavra falava para nós exatamente que nós precisamos buscar as coisas do alto. Ou seja, buscar as coisas do alto é buscar a Jesus, ele que vem do alto ao nosso encontro. Então, o quanto nós precisamos na nossa vida buscar a Deus, buscar a Jesus. O Salmo responsorial diz que quando nós buscamos as coisas do alto, nós somos atendidos. E o Salmo vai dizer, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nas nossas infelicidades, nas nossas tristezas, nas nossas dores, nós precisamos buscar a Deus. E a alegria está que Deus nos ouve, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus cuida de nós. Precisamos fazer essa experiência. Eu gosto muito de fazer um paralelo neste Salmo entre gritar a Deus e gritar com Deus. Porque tem pessoas que na sua infelicidade, grita com Deus, briga com Deus, se revolta com Deus. Mas o verdadeiro cristão temente a Deus, ele grita a Deus, ele não reclama, mas ele clama. Ele não se revolta, mas ele se coloca ali em união. Então, esse é o caminho, esse é o caminho para conseguirmos receber esse Jesus. E como a palavra vai dizer, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, possuímos a vida eterna. A primeira leitura de hoje vai nos mostrar esses, os discípulos que perderam o medo, foram nas praças, foram proibidos de falar de Jesus. E olha o que eles respondem, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Olha que belo isso, o quanto que nós também precisamos saber colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que os discípulos estão falando. É preciso ter o espaço para as coisas de Deus. É preciso saber que Deus está ali e colocar Ele em primeiro lugar. Ali naquele momento, as pessoas queriam repreender. Eles não permitiram. Não tiveram medo, mas se encorajaram por saber que estavam fazendo a vontade de Deus. Que nós possamos buscar as coisas do alto e a cada dia ter essa mesma tranquilidade de saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos rezar juntos? Amém. Amém.